Foi no samba De gente bamba, gente bamba Que eu te conheci, faceira Fazendo visagem, passando rasteira Oi, que bom, que bom, que bom Foi no samba De gente bamba Que eu te conheci, faceira Fazendo visagem, passando rasteira E desceste lá do morro Pra viver aqui na cidade Deixando os companheiros tristes Loucos de saudade Mais linda criança Tenho fé, tenho esperança Tu um dia has de voltar Direitinho ao teu lugar Oh, vamo embora agora Foi no samba De gente bamba, gente bamba Que eu te conheci, faceira Fazendo visagem, passando rasteira Quando rompe a batucada Fica a turma aborrecida Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau